Uma motocicleta foi furtada na noite da última segunda-feira no Dom Bosco, na Zona Leste. Pra polícia militar, a vítima, um promotor de vendas, ele disse que estacionou a moto dele, Suzuki Yes, é um modelo, marca Suzuki, modelo Yes, cor azul, a placa eu trago pra você, HGM 6442, a moto estava em frente à residência dele. Rui Piranga, olha só, tá aí o bandido chegando, e tá subindo ali uma pessoa, uma senhora, vejam só, uma senhora subindo a rua, ele chega como se a moto fosse dele, ali ó, não tá acontecendo nada, tá disfarçando, olha lá, fingindo que está ligando a moto, fingindo, ó, deu partida na motocicleta, ele finge que está ligando a moto, quando o dono da motocicleta, olha lá, vai dar um tranco agora, ó, foi embora, foi embora, foi embora. O proprietário voltou um pouco mais tarde, por volta das 11 da noite, cadê a moto? Havia ido embora, foi embora, e o bandido levou ela. Pelas imagens é possível observar a tranquilidade do bandido, né, você vê que é uma pessoa que deve estar acostumada a fazer isso, porque uma senhora subindo ali, ele não deixou nem que ela percebesse, né, eu, por exemplo, se estivesse subindo ali, sinceramente, acho que não perceberia também pela tranquilidade dele. A polícia foi acionada, infelizmente até agora, a motocicleta não foi encontrada, se você viu essa motocicleta, acione a polícia via 190, hein, acione a polícia via 190.